Fala pessoal, tudo bem? Vamos responder essa questão aqui que caiu na prova da Polícia Civil no ano de 2018, tá? Questão da Banca Vunesp, questão bem interessante que cobra conhecimento do candidato acerca do artigo 5º da Constituição Federal. Então você precisa conhecer todos os artigos, né, que são extensos a lista dos artigos. Dificilmente você vai conseguir desenvolver essa questão se você não tiver o conhecimento, a bagagem necessária para você conseguir conduzir essa questão. Lembrando o seguinte, antes de eu começar a responder, pausa o vídeo, tenta você mesmo responder aí de casa. Se você não conseguir responder, acompanha aqui a correção que tenha certeza que você vai aprender, tá bom? Então vamos lá. Tendo em vista o disposto na Constituição Federal a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa correta. Aí ele tá falando, a prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou amnistia, sujeita a pena de reclusão nos termos da lei. E aí, candidato, pra você essa questão aqui tá certa ou tá errada? Fala pra mim essa alternativa. Essa alternativa aqui vai estar errada. Por quê? Vamos lá. A prática do racismo constitui crime inafiançável. Beleza, até aqui tá correto. Imprescritível. Também é imprescritível. E insuscetível de graça ou amnistia. Aqui tá o erro. Esse aqui é o erro. Sujeita a pena de reclusão nos termos da lei. Perfeito. Então, assim, o erro, na verdade, nessa questão tá em se falar que é insuscetível de graça e amnistia. E você tem que saber, pra você responder essa questão, você tem que saber quais são os crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis. Como é que você vai saber quais são os crimes? É muito simples, ó. A Constituição Federal... Eu vou escrever aqui um mnemônico, vocês vão dar risada, mas eu tenho certeza que com isso aqui você vai acertar qualquer questão, ó. Ó. É isso aí mesmo, pessoal. Você tem que lembrar o seguinte. O teu cachorro andando de moto, aí ele vai empinar a motinha dele, ó. E com saco de ração na garupa. Empina ração. Ou seja, como é que vai ficar isso aqui, ó. Mas, pô, o que que é empina ração? Empina ração, ó. Vamos lá. O empina, ó. Empina é de imprescritível. Impi, tá vendo? Imprescritível. Dá uma olhada. Impi, imprescritível, tá vendo? O ina. O que que é o ina? O que que é o ina, ó. O ina, pessoal, é ina. Inafiançável, tá vendo? E o ra? O que que é o ra? O ra é o racismo, tá vendo? Racismo. E ação? Ação. O que que é o ação? Ação de grupos armados, né? Ação de grupos armados contra o Estado. Então, assim, ó. Aí você tem que lembrar o seguinte. Aí você fala, ah, mas como é que eu vou lembrar também se é crime apenado com reclusão ou detenção? Dá uma olhada aqui, ó, cabeção. Racismo começa com R. E reclusão começa com R também. Então, ó, racismo e reclusão. Então, isso aqui você não vai mais perder essa questão. Se te falar que é apenado com detenção, você não perde mais essa questão. Aí tem um outro, um outro mnemônico também, que é o ensina HTTT, que é esse daí que fala sobre os crimes que são insuscitivos de graça e anistia. Mas eu não vou ensinar aqui agora, porque senão vai ficar muita coisa. Agora, vamos aqui, ó. É garantido o sigilo das comunicações telefônicas e das comunicações telegráficas, de dados e da correspondência, salvo no último caso por ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E essa daqui? Tá certa ou tá errada? Fala pra mim. Tá errada também, né? Por que essa daí tá errada? Vamos ver o seguinte, ó. É garantido o sigilo das comunicações telefônicas. Isso aqui, ok, tá certo. E das comunicações telegráficas. Também, texto de lei prefeito. De dados e da correspondência. Olha o erro, ó. Tá em se falar da correspondência. Por quê? Qual é o correto? Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu só trazer aqui pra você na tela. Deixa eu ocultar aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. O artigo fala o seguinte, ó. É inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas. De dados e das comunicações telefônicas. Tá vendo? Salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, ele colocou lá das comunicações... O que ele colocou? Ele colocou aqui das correspondências, né? Sendo que o correto não é das correspondências. O correto é das comunicações telefônicas, né? E ele tinha colocado das correspondências. Então, esse aqui que é o erro, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Das correspondências tá errado. Vamos olhar outro. Essa também tá errada. Por quê? Porque ele copiou o texto de lei, porém, ele modificou isso aqui, ó. Desde que devidamente autorizado pela competente, pela autoridade competente. Sendo que independe de autorização, tá? O texto de lei fala que independe de autorização. Então, aqui, ó. É garantido o direito de reunião de forma pacífica, sem armas, tá certo? Em locais abertos ao público, correto. Desde que não frustre em outra reunião convocada pelo mesmo local. Também tá correto. E aí, ele faltou acrescentar independente de autorização. Vamos ver se eu tenho esse artigo aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. Não, eu não coloquei ele aqui, ó. Aqui tem. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, tá bom? Então, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Desde que não frustre em outra reunião anteriormente convocada pelo mesmo local. Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, só tem que avisar a autoridade competente, tá vendo? Independe de autorização. Não precisa ter autorização pra você ter o direito de reunião, tá? Então, essa daqui tá errada também. Vamos ver a outra aqui, ó. A inviolabilidade de domicílio garante que a casa não pode ser penetrada, sem consentimento do morador, salvo em caso de fraudulente delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou de dia ou à noite, com ordem judicial. Pô, essa questão aqui, quem olha de cara, já acerta. É uma baita de uma pegadinha, né? Mas os caras pecaram nisso aqui, ó, pessoal. Falar que o cumprimento de ordem judicial pode ser à noite, né? Sendo que uma ordem judicial, quando o juiz se pede uma ordem judicial... Um exemplo, vamos supor que você é policial civil, você vai cumprir uma ordem judicial. Vai prender o indivíduo lá na residência dele. Aí você fala assim, ah, eu vou lá meia-noite que é mais fácil que ele tá dormindo. Tá errado. Você só pode cumprir ordem judicial durante o dia, tá? Vedado durante a noite. Até aqui tá tudo certo, ó. A inviolabilidade de domicílio garante que a casa não pode ser penetrada. Tá certíssimo, né? Sem o consentimento do morador, salvo em caso de fragrante. Lembrando o seguinte, ó. Em caso de fragrante, está acontecendo, ocorrendo um crime lá e é estado fragrancial. Você pode penetrar na casa, pode ser durante o dia, pode ser durante a noite, madrugada, em qualquer momento, tá? Salvo em caso de fragrante de delito, ou desastre, ou para prestar socorro. Então é isso. Então, pra esses três aqui, ó. Fragrante de delito, desastre, ou pra prestar socorro, você pode penetrar lá na residência a qualquer momento, tá? Agora, pra cumprimento de ordem judicial, apenas durante o dia. Não vai errar isso aqui na prova, hein? Isso aqui é fácil. Ninguém será preso se não em fragrante de delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Texto de lei isso aqui, perfeito, é o que tá na Constituição, é o que prega, é a nossa resposta, tá? Então, assim, lembrando o seguinte, que aqui é importante você prestar atenção também, que a banca, geralmente, ela costuma trocar a autoridade judiciária por autoridade policial, tá? E a autoridade judiciária é o juiz. Então, assim, e se ele falar autoridade policial, é o delegado de polícia, tá? E o delegado de polícia não manda prender ninguém, tá? Quem manda prender é apenas o juiz, beleza? Só pra efeito de enriquecer o conhecimento. Então, se vocês gostaram desse vídeo, gostaram dessa resolução, curte aí o canal, segue aí pra novas dicas, né? Pra gente aumentar a quantidade de inscritos. E lembrando que, se vocês tiverem algum comentário, se eu fiz algum comentário errado aqui de alguma questão, ou se faltou complementar alguma coisa, vocês podem falar aí no... aí embaixo, né, nos comentários do YouTube, né? Se tiver sugestão de novos vídeos também, eu agradeço. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos aí pra todos. E vamos pra cima. Vamos pra luta.